Pula, pula, pula na fogueira, pula, pula, bota fogo na madeira Bora vitamina, caneta de ouro, o homem dos hits, viva São João Vem, vem, vem E chegou o São João, é licor com cerveja Amíndos cozidos, milho assado, que forró a noite inteira E chegou o São João, é licor com cerveja Amíndos cozidos, milho assado, que forró a noite inteira Deu meia-noite e bota o pagodão Que ela quer pular fogueira, pula, pula, pula na fogueira Pula, 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 bota fogo na madeira Vitor, anjo e alfileza E bota fogo, e bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, pula essa fogueira E bota fogo, e bota fogo na madeira Fogo, fogo, fogo na madeira Fogo, fogo, fogo na madeira Fogo, fogo, fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, 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 bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, 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 bota fogo na madeira Vem, todo mundo prepara, vem, vem É o Alex Ouro, meu irmão Mais um pra moralizar Vem assim, vem E chegou o São João É licor com cerveja Amigos cozidos, milho assado E forró a noite inteira E chegou o São João É licor com cerveja Amigos cozidos, milho assado E forró a noite inteira Deu meia-noite e boto o pagodão Que ela quer pular fogueira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, bota fogo na madeira Pula, pula, pula essa fogueira e bota fogo E bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula essa madeira e bota fogo E bota fogo na madeira Fogo, pula, pula na fogueira Pula, 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 pula na fogueira Pula, 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 pula na fogueira Pula, pula, pula na fogueira e bota fogo E bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, 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 pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira Pula, pula na fogueira e bota fogo na madeira A melhor transa é de madrugada Eu voltando do rolê, eu louco e tô chapada Peguei a bogueira, mas com pisada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Vitor Ranch é o TBS Assim ó Só machucadinha Só machucadinha Só machucadinha Só machucadinha Na fogueira Só machucadinha Vai Relaxa aí Relaxa aí O melhor show O melhor show é de madrugada Eu voltando do rolê, eu louco Peguei a bogueira, mas com pisada do Instagram Só quem sabe cantar, canta comigo vai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Yes, oh, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora machucadinha Vai Só machucadinha Só machucadinha de levo na blogueirinha Só machucadinha Tá daí o do dançador Bora o rei das chucas É o Alex Toro, meu irmão Alô, Fabson, segura, vem Prepara, prepara, assim, ó Dá tapar no popum dela, faz o seu corpo de mola Tapar no popum dela, faz o seu corpo de mola Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, faz o seu corpo de mola Senta, senta, senta e rebola Agora é assim, agora vai, 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 vai Ó, senta, 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 senta Faz o seu corpo de mola Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, ela quer isso meu irmão Ela é baixinha, do jeito que eu gosto Eu chamo na lampada, ela senta Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Toma, 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 toma Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Vai, 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 vai Toma, toma, toma Vem, vem, vem Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, faz o seu corpo de mola Bora o erótico, vem com a gente assim ó Ela espera o ano todo pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo um fogueirão Pagode na lampada balançando os paredão Quando o vulcão subiu a Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina, ah, ah, ah Carolina vai no chão Carolina, ah, ah, ah Carolina vai no chão Carolina, ah, ah, ah Vai, vai! Ela espera o ano todo pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo um fogueirão Pagode na lambada dominando o paredão Quando um vulcão subiu a Carolina foi no chão, Carolina Vai no chão, Carolina, vai no chão, Carolina Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Viva! 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 Me chamando de professor Em vez de me dar um beijinho, namorar Te cago com muito prazer Na esperitária você quer e eu quero Sabe que eu sou perverso Sabe que eu sou Quando fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu bundo Deixa eu botar meu bundo Deixa eu botar, baixinho, baixinho assim Essa lambada tá sendo sucesso por onde passamos, viu? Vai chegar em Itaberaba, o pessoal tava comprando, Alex A gente quer essa lambada, vai tocar nos paredões Vai chegar, vai chegar Na porta abraça todo mundo nos paredões Itaberaba já botava pra o carro E assim, ó Me chamando de professor Em vez de me dar um beijinho, namorado Te pego com muito prazer Na peleitane você quer e eu quero Sabe que eu sou previsto Sabe que eu sou previsto Quando fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu jogar 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 meu boneco Deixa eu botar minha besteirinha É o Alex Oro, meu irmão O combustível do Alex Oro é um litro de dré, menino Deixa eu jogar meu boneco Manda gostosa do caralho Manda gostosa do caralho Ai, 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 ai Passou assim, ó Pusca o cabelo dela Agora tem de puxar na manha, né? Nem com raiva não, senão vai baixucar bichinho, rapaz Pusca o cabelo dela Tata para a luna Pusca o cabelo dela Agora prepara Agora prepara, 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 prepara Vai ficar na tua mente, na tua mente não sai Vai ficar na tua mente, na tua mente não sai Agora prepara, agora prepara, 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 vem Ai, 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 ai Tanta gostosa do cara, ai, 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 ai É bom demais, bebida, é bom demais Para a velhinha CDs, o melhor repertório do Brasil Essa dança pertence a gente, é de subir ladeira, é de descer ladeira É uma delícia, essa dança pertence a gente, é de subir ladeira, é de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente, é de descer ladeira, é de descer ladeira É uma delícia, essa dança pertence a gente, é de subir ladeira, é de descer ladeira É uma delícia Ela que é isso, ela que é isso Ela que é isso Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta que eu dei Quando ela me perguntou essa resposta que eu dei E aí? Não foi É mesmo? E tu? É isso? Não foi Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Hoje a novinha foi sair comigo, ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta eu lhe dei Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta que eu dei E aí? Não foi É mesmo? E aí? 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 Segura a galera dos paredões Vamos embora pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora pra um bar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Levanta, bebê, cair Cabra safado, cara zoeira Só gosta mesmo, é de mulher trezeira Mulher direita, o cabra não quer Chega travado e até briga com a mulher Eu já tentei mudar pra meu amor Mas a cachaça me pegou A barra agora é meu lugar E se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde vai Vai, vamos embora Bromba, bebê, cair e levantar Vamos embora Bromba, bebê, cair e levantar Bromba, bebê, cair Levanta, bebê, cair Caio não, parceiro, levanta, levanta, levanta Ela quer isso, ó Bromba, bebê, cair e levanta Bromba, bebê, cair e levanta Bebe, cai, levanta, menino Bromba, bebê, bebê, bebê Eu já tentei mudar pra meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar E se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde vai Vai, vamos embora, tomba, bebê, cair, levanta Vamos embora, tombar Bebê, cair, levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair Levanta, 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 vem, vem Bebê, cair, levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta Bora do bloco do som Esse é a moralizada Levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair